Namastê, me chamo Flávia Bianchini e criei este curso para compartilhar o conhecimento que adquiri sobre as mudras durante muitos anos de prática e estudos sobre yoga e filosofias indianas. Quero ensinar e tornar mais acessível para mais pessoas esta técnica de transformação pessoal, expansão da consciência e autoconhecimento para que todos possam transformar suas vidas como eu tenho transformado a minha ao longo da minha jornada com as práticas do yoga. Mas afinal, o que são as mudras? As mudras são posições das mãos e dos dedos com diversas funções, como por exemplo, estimular a circulação de energia, o prana, a energia vital nos canais energéticos do corpo, como os meridianos da acupuntura, que normalmente as pessoas conhecem um pouco mais. Então, essa circulação da energia, essa alteração no fluxo da energia possibilita melhoras na nossa concentração, traz uma sensação de expansão da consciência, da nossa vitalidade, do nosso bem-estar. As mudras trazem foco e um estado de calma e plenitude ao praticante. Mas estes são apenas alguns benefícios, pois durante o curso ensinarei diversas mudras explicando a função e o uso de cada uma delas. O conhecimento sobre as mudras é muito amplo e muito antigo na tradição indiana. E eu quero oferecer a você um conhecimento consistente e práticas que você possa integrar e praticar facilmente no seu dia a dia. Em meu trabalho, tem duas linhas diferentes de abordagem sobre as mudras. E ensino sobre as mudras, tanto no contexto tradicional, quanto no contexto contemporâneo. Então, neste curso, você terá acesso às mudras utilizadas neste contexto moderno, voltado para o uso no seu dia a dia. Estruturei este curso, então, em diferentes módulos, com videoaulas, com arquivos complementares, ou arquivos de apoio, para facilitar o seu aprendizado. Nos vídeos, eu dou ênfase a ensinar e mostrar como fazer as práticas. E no material de suporte, disponibilizo informações mais detalhadas sobre cada mudra. Então, eu estruturei o curso em vários módulos, nove módulos. E no módulo 1, eu irei contextualizar o que são as mudras, apresentar o significado desta palavra, a sua origem e diferentes simbologias e associações, de acordo com o contexto em que elas são utilizadas na tradição indiana. Mas não se preocupe, não falarei apenas de teoria. Em cada um dos módulos, teremos práticas com diferentes mudras. E você irá aprender e praticar mudras para despertar os sentimentos de bem-aventurança, contentamento e compaixão, aceitação. E esse despertar irá te trazer mais paz e bem-estar para a sua vida. No módulo 2, irei te ensinar diferentes técnicas de preparação do corpo, do ambiente, para a prática com as mudras. Ensinarei posições corporais sentadas, massagem nas mãos, solturas da tensão do seu corpo, para ampliar seu bem-estar, aumentar os resultados positivos na execução das mudras. Neste módulo, você vai aprender e praticar mudras para concentração, foco, direcionamento e clareza mental. No módulo 3, irei te ensinar sobre a simbologia das mãos e dos dedos. Você sabia que cada um de nossos dedos das mãos estão associados a cinco elementos? Terra, água, fogo, ar e espaço. Que cada dedo também está relacionado com diferentes emoções, qualidades, polaridades, possuindo diferentes características. E que deste módulo, sabendo como utilizar as mudras, nós podemos trazer mais equilíbrio para o nosso corpo, nossa mente, as nossas emoções. Então, com base neste módulo, você vai aprender e praticar cinco mudras, para equilibrar e harmonizar os cinco elementos do corpo. Terra, água, fogo, ar e espaço. Segundo a tradição indiana. No módulo 4, te ensinarei detalhadamente sobre como praticar, onde e quando praticar. Darei um passo a passo de como você deve praticar e inserir as mudras no seu dia a dia. O tempo mínimo de prática, quando e onde praticar, benefícios, diversas dicas para que você se beneficie e se transforme com essas técnicas, que são muito simples e extremamente poderosas. A prática deste módulo será direcionada para as mudras relacionadas ao controle do estresse, aumento da energia e disposição. No módulo 5, te ensinarei sobre a relação e prática das mudras associadas ao sistema de chakras. Mas não se preocupe, eu explicarei para você o que são chakras e falarei sobre o nosso sistema energético. Você já ouviu falar sobre o sistema energético do yoga e o sistema de chakras? Então, neste curso ensinarei diversas mudras para cada chakra, compartilharei informações importantes para equilíbrio do nosso corpo. Resolvi te ensinar, neste curso, 21 mudras para equilíbrio, ativação do sistema de chakras, para que você possa desenvolver a sua própria sequência. Sim, a sua sequência, porque cada pessoa possui experiências únicas, individuais com as mudras. E você terá a oportunidade de experimentar, então, diferentes mudras, para construir a sua própria sequência, a sequência que vai te trazer mais transformação pessoal. No módulo 6 deste curso, ensinarei diferentes mudras para meditação. Mesmo que você não saiba meditar, a simples execução de uma mudra associada com o ritmo calmo da nossa respiração, pode nos colocar em um estado de paz, plenito de presença. E há muitas mudras que podem nos colocar em um estado meditativo. Selecionei, então, mudras utilizadas em meditação. E se você tiver interesse em aprender sobre meditação, venha fazer um curso presencial de meditação comigo. O módulo 7 estaria ensinando mudras associadas à nossa respiração e técnicas para melhorar o modo como você respira. Você sabia que uma pessoa estressada manifesta uma respiração curta, rápida e superficial? E que com exercícios respiratórios acompanhados de mudras, você poderá trazer maior consciência para a sua respiração, ampliando o seu bem-estar, adquirindo autocontrole, aprendendo a manejar seu estado emocional e mental. Então, nossa respiração, ela é o reflexo de como está a nossa mente e de como está as nossas emoções. Então, aprender a praticar algumas mudras muito especiais, associadas à sua respiração e ao controle dessa expansão da energia vital no seu corpo, vai te trazer grandes transformações e auto-percepção e também auto-conhecimento. No módulo 9, eu estarei falando sobre mitologia e mudras, porque não tem como falar sobre as mudras e não falar sobre a mitologia e a cronografia indiana. Por isso, estudaremos mudras associadas com algumas deidades indianas, relacionando-as a práticas que envolvam a nossa transformação pessoal. Cada deidade indiana traz diferentes qualidades, potências, características. E segundo essa tradição, essas características e qualidades das divindades também fazem parte de nós, fazem parte da nossa estrutura energética. Então, podemos despertar nossa sabedoria, força, a compaixão, determinação, coragem, destemor, com o uso das mudras e da simbologia mítica associada a cada uma delas. Vou te ensinar 10 mudras associadas a 5 deidades indianas muito conhecidas, que são Shiva, Ganesha, Saraswati, Lakshmi e Durga. O módulo 8, farei uma relação, uma associação de posturas do Yoga com mudras. Você não precisa ser um praticante de Yoga, mas eu sou professora de Yoga e também quero te ensinar alguns asanas, posturas simples de Yoga, que podem ser realizadas em conjunto com as mudras para despertar energeticamente todo o seu corpo. Então, não se preocupe, porque eu escolhi posturas simples que qualquer pessoa pode realizar. E por isso, neste oitavo módulo, ensinarei uma preparação para o corpo com alongamentos seguros, exercícios simples, diversas posturas de Yoga acompanhadas com mudras, para trazer mais energia, mais vitalidade, mais presença na sua vida. As mudras também podem ser praticadas em associação, então, com posturas de Yoga. E preparei 3 sequências de posturas com diferentes mudras. Meu propósito é de proporcionar ainda mais transformação, mais autoconhecimento, para que você utilize o máximo que possível as mudras na sua vida, na sua rotina e no seu dia a dia. Então, com essa vivência, dessas sequências de asanas, será possível você se desenvolver ainda mais com a prática de mudras. Então, esta foi a apresentação do curso. Bastante informação, a quantidade de mudras é bastante grande. Cada mudra pode ser praticada individualmente, e eu darei todas as instruções, todas as informações necessárias, de modo bastante simples, claro e objetivo, de modo que você possa colocar isso no seu dia a dia e praticá-las de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus objetivos, dentro das suas metas, do que você está sentindo necessidade de lidar e transformar na sua vida, no momento exato que você está passando agora. Seja para transformar seu estresse, aumentar sua concentração, desenvolver suas potencialidades, alcançar equilíbrio. Então, são muitas mudras que eu coloquei em categorias diferentes para facilitar o seu aprendizado, a sua compreensão e facilitar também a sua prática de umas mudras no dia a dia. Namastê.